Infelizmente, não tem como fugir, gente. O assunto que tá abalando as estruturas do poder nessa semana e que deve seguir abalando nas próximas é a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua trupe. Cada vez que a gente fala disso, vocês acham que a gente é o quê? Esquerdista? Não, a gente tá falando de fatos. Somos a eu. Não, comunista, não é esquerdista, a gente é comunista, socialista, a gente defende... Tem, principalmente os aposentados chamam a gente disso. Inacreditável. Mas enfim, se você não sabe o que a gente tá falando, corre lá no Rivo News da semana passada. A gente explicou direitinho a operação da Polícia Federal que tá investigando essa história. Que foi bom demais semana passada, hein? Excelente episódio, a gente explicou tudo bem bonitinho e hoje a gente vai só atualizar o que de mais importante e bizarro rolou ao longo deste carnaval. É, vamos lá então. Diga-se, Gabriel. Vou fazer um apoiadão geral aqui do que foi revelado pela PF essa semana e depois a gente comenta o que achar de mais importante ou interessante, porque é importante mesmo. O celular do Mauro Cid tá dando muito pano pra manga. De acordo com o relatório da PF, Cid mandou uma reportagem pro general Estevam Teófilo, dia 2 de janeiro do ano passado, ou seja, um dia depois da posse. E seis antes do... E seis antes da tentativa de invadir o Congresso, né? Falando que Bolsonaro poderia ser preso no novo governo. Ao que o general respondeu com, abre aspas, nada lhe acontecerá. Fecha aspas. Ah, tá ótimo. Muito republicano, né? A Polícia Federal obviamente entende que a mensagem demonstra que os investigados acreditavam que ainda podiam interferir no andamento das investigações, mesmo no novo governo. Eles acreditam até agora? É, eles seguem... Imagina dia 2 de janeiro do ano passado. Eles seguem achando isso. Tá, mas só que além disso, rolou a movimentação da defesa do Bolsonaro, né? A defesa dele pediu pro Supremo que o Alexandre de Moraes seja impedido de conduzir a investigação sobre tentativa de golpe, já que a operação apura, entre outras coisas, um plano para prender e até matar o próprio ministro. Então não seria muito correto, tal. O argumento é de que ele não poderia relatar o julgamento de algo que lhe envolve pessoalmente. O que é, de novo, assim, você é muito xingado, provavelmente, mas é de uma burrice sem tamanho. Isso não faz sentido juridicamente, porque isso foi descoberto no decorrer da investigação. A nossa Constituição prevê esse tipo de caso. O inquérito das fake news, que os bolsonaristas chamam de inquérito do fim do mundo, do qual o Alexandre de Moraes é relator e no qual se baseia a operação que mira o ex-presidente Bolsonaro, começou em março de 2019. Os fatos que a gente tá vendo sendo investigados hoje foram muito depois disso. Ou seja... O que envolve o Alexandre de Moraes não havia sequer acontecido ainda. E é mais uma folha do livro petista, né? Que é primeiro o processo na Constituição dos Direitos Humanos da Corte Interamericana. Estão seguindo a mesma cartilha. Depois a suspeição do Moro, que Moro e Alexandre de Moraes são intercambiáveis. É exatamente a mesma coisa, só que sem nenhum tipo de respaldo jurídico pra esse tipo de pedido. Ai, ai. Tá, mas só que aí não para. Por aí teve também o envolvimento dos empresários, né? Rolou, gente, o nome de empresário. Também mais uma para a folha. É. Mais um item ali do checklist. Porque a Polícia Federal encontrou um áudio, gente, também no celular do Mauro Cid, indicando ali que os empresários se reuniram com o Bolsonaro pra defender ali uma posição mais radical em relação ao resultado das eleições. Ai, no ponto de final da... E aí nesse áudio, o Cid menciona aqueles mesmos nomes de sempre. O velho da van, Luciano Hang. O Meyer Nigri, da Tecnisa. O Afrânio Barreira, do Coco Bambu. Por quê, né, cara? A comida é tão boa lá. Ah, e o Sebastião Bonfim, da Centauro. É, me chama a atenção o dono do Madeiro não estar envolvido, mas é porque... Ainda, pode ser que... E aí, por fim, pra coroar a estupidez que assola a política brasileira há mais de uma década, Bolsonaro e sua turma resolveram que é uma boa ideia convocar uma manifestação de apoio a eles próprios na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. O líder da manifestação é o impoluto caçador de rola Sila Malafaia. Que já garantiu que o dinheiro usado pra descobrir os custos do Bolsopalooza vai sair da Associação Vitória em Cristo e não do Tesouro Público, ainda bem, né? Olha! Um fato inédito! Os fiéis vão pagar por uma manifestação política... Legal! Que potencialmente eles podem não concordar. A Bíblia é pra ele ver isso? É, não, não. O movimento, eles dizem, é pela manutenção do Estado Democrático de Direito. Não, meu amigo, você não comeu um cogumelo alucinógeno em 2016 e acordou agora com tudo invertido. Porque lembra da Glaze, do Lindbergh e da Vanessa Graziotin gritando no impeachment que era o fim do Estado Democrático de Direito? Agora quem faz isso é o Bolsonaro. Com as mesmas palavras. Esse é o país onde você e eu vivemos. A história se repete cada vez mais pobre e mais burra. De toda forma, o negócio é tão esquisito que até apoiadores de primeira hora do bolsonarismo estão desconfortáveis com o evento. Posso, inclusive, assim, notícia de minutos atrás do Guilherme Amado no Metrópolis. Redes fazem malafaia, recuarde os ardísimos ao pagar trio de Bolsonaro. Ih, mas aí vai ter que usar o horário público, então? Ah, difícil, né? Ah, a associação de Cristo não... Mas vai ter trio porque a paulista fica fechada, né? Domingos. Ah, abre aspas. A questão não é legal, é moral. Estranho, não sabia que... Eu tenho uma turma que monitora as redes sociais porque eu não tenho tempo de ficar olhando. Eles me falaram que estava correndo a informação de que eu ia tirar dinheiro da igreja para bancar o Bolsonaro. É maldade. Antes que usem isso com força, decidi que vou pagar do meu próprio bolso. E até agora... Não é maldade. Ele deu uma coletiva de imprensa ao lado do deputado Capitão Zucco e do Fábio Weingarten, assessor especial do Bolsonaro até hoje, afirmando para a imprensa profissional que o dinheiro sairia da Associação Vitória em Cristo. Eu vi, ninguém me contou. Mas esse é o trecho que entrega tudo, né? Antes que usem isso com força, decidi que vou pagar do meu próprio bolso. Qual que é a diferença do bolso dele para o bolso da igreja? É. Se sai de um... Tem um intermediário ali no meio, né? Que é ele próprio. Cortou o homem do meio, né? Enfim. Cara, é... E é mais um recuo, porque a gente viu também essa semana a história do advogado Bolsonaro, do habeas corpus, que, enfim, advogado, filósofo, guru do Ciro Gomes, Mangabeira Unger, que deu a declaração falando... Ou não, né? Mas ele nega. Ele tá negando. Que ele nega, mas que a colunista Mônica Bergamo da Folha reconfirma dizendo que era uma possibilidade também. Mas eu achei essa história particularmente muito estranha, assim, porque Mangabeira é o guru político econômico do Ciro. Aí, de repente, vem a história de habeas corpus preventivo, que é uma coisa que sequer caberia nesse caso, porque o Bolsonaro nem réu é ainda, né? Pois é. Porque como começa a história do habeas corpus preventivo? A partir do momento que o Supremo determina que condenados em segunda instância já podem ser presos... Você impetra antes. É, porque ele não diz que devem ser. Ele diz que já podem. Então, varia de caso pra caso. Então, começa a ficar uma coisa mais famosa quando o Lula é condenado em segunda instância em 2016 e a sua defesa impetra um habeas corpus preventivo e perde de seis a cinco. Exatamente. Porque é uma coisa assim, já que pode ser preso, já tô entrando com o negócio aqui pra evitar caso seja esse o entendimento. Exatamente. Nesse caso não cabe, porque ele sequer é réu, ele não foi condenado em instância nenhuma, ele não foi nem acusado formalmente de nada. Mas a Mônica Bergamo confirma que ele estaria movimentando-se para isso e o Mangabeira 1 nega veementemente. E ele pediu pra devolver o passaporte, né? Bergamo. Bergamo. Pediu pra devolver o passaporte. Piro Leib não tá... É, peraí. Agora, esse celular, enquanto vocês estão aqui confabulando, esse celular de Cid foi apreendido lá atrás porque tá dando o que falar agora, né, gente? Foi lá atrás. Mas rolou todo o medo do que que o Cid poderia falar ali. Muitos falavam, será que Cid vai cair atirando? Vai falando, vai. Será que Bolsonaro vai dar apoio suficiente a ele? É, e o Bolsonaro postou uma foto, né, que os seus seguidores mais assíduos interpretaram como sempre, como um sinal, que é uma foto dele com o pai, ele tinha o Bolsonaro, 6, 7 anos, ele tá segurando uma traíra de 12 quilos. Isso. Aí os aliados mais fervorosos estão dizendo que a traíra, no caso, é o Cid. Isso. O cara tá lá... Não faz bem pra saúde. Ó, vamos lá. Bolsonaro soltou a mão do que tava lá no colchão, na casa, do... Queiroz. Queiroz. Não, antes disso, Bolsonaro soltou a mão do Bibiano, do Gustavo Bibiano, em janeiro do novo governo. É verdade, ele soltou, ele soltou, assim, ó, bateu ali, comigo não tá, sempre. E aqui, eu vou sempre relembrar aqui a frase do Leonel Brizola, a política ama a traição e abomina o traidor. Exatamente. Não dá. A traição é muito comum, só que quando o nome do traidor vem à tona... É isso. Eu não tô com você, sai de perto de mim. Aliás... Porque o único governador do país que confirmou a presença no ato é o Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo. O único aqui de São Paulo. que tá fora do país. Pois é, exatamente. O denário do Roraima também não vai estar presente. E também fica chato não ir na festa dentro da tua casa, né? E aquela coisa, os aliados estão avaliando, os aliados mais conservadores do Bolsonaro estão avaliando, que é um tiraço no pé. Porra? Porque, duas coisas. Primeiro, você não tem controle do que as pessoas que estão lá vão pedir. E tudo que o Bolsonaro e o bolsonarismo não precisam agora é de gente pedindo intervenção. Ele tá confirmando as suspeitas, né? Aí cinco... É isso, de tudo aquilo que ele tá sendo acusado. E a segunda é que ele, quando ele fica muito confortável, ele fala muita groselha. Exatamente. Então, ele ali, né? É a dinâmica do cercadinho. Ele vai estar ali, em cima de um carro. Até onde a vista alcança, ele vai estar vendo gente que apoia ele. O cara entra num delírio de megalomania e começa a falar... Mas você sabe que já tem convocação para ato no mesmo dia do lado do Lula, né? O que é uma imbecilidade também. A Madeleine Lasca escreveu no Twitter que sempre que o Bolsonaro tá por um fio, a esquerda vem e salva ele. Não, e pior do que isso. É você ter uma confiança de que você vai conseguir uma vitória política ali naquele lugar, que não dá pra já contar, né? E a única certeza que a gente tem a respeito disso é que vai ter violência, se tiverem duas manifestações. Pua, torcida de futebol. Não, por mais que você coloque mais policiamento, que você tente controlar, que seja tudo passe... Não, mas é lógico que a violência, inclusive, vai vir daí. Vai vir daí, até porque a polícia militar que responde ao governo do estado e o governo do estado tá endossando a manifestação. Exato, vai bater na manifestação. Agora, quem tá apavorado e não sabe se vai ou não é o Ricardo Nunes. Ele tá num dilema, assim, profundo. Pode ser que ele tenha uma febre agendada pra esse horário. É, porque aquela coisa, não posso soltar a mão, mas vai ser muito ruim pra mim. Mas a gente sabe que se ele chegar lá, o que que acontece, Manu? Ele vai fazer o quê? Acabar com o clima, né? Ele acaba com o clima. Ele acaba com o clima. Aí, ó, e o Vinícius Nunes Souza nos avisa aqui no chat que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também confirmou presença. Ah, o Caiado, porque ele tava na lista dos ainda bovênos, né? Doido, é, porque o Caiado, eu costumo classificar como uma direita equilibrada, moderada, com quem tem pra conversar, né? Mas, assim, ó, o que rola nas discussões, o quê? Não, é que eu lembrei que a gente tá falando aqui dos que não vão, mas a gente tem aí uma foto dos que vão, dos que confirmaram. Tá rolando em grupos bolsonaristas que o ex-presidente americano Donald Trump vai estar lá. O atual presidente da Argentina, Javier Milley, vai estar na manifestação. Elon Musk estaria aí. É um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Vai ser gigante, hein? É, vai ser uma coisa imensa. Vai. A Thatcher vai, Gabriel? A Margaret Thatcher vai. Vai, eles contrataram uma mesa branca só pra ela estar presente. Vai ela, vai o Pol Pot e vai o Hitler também. É isso. É a turma toda. O Hitler, segundo os espíritos, tá em sono profundo por conta de todas as curiosidades que ele cometeu. Achei religiosofóbico, Cecília. Espirotofóbico. Espirotofóbico. E, na verdade, o Hitler não vai porque ele era comunista, né? Dizem isso. Ah, tem isso. Que ele era do movimento socialista, nacionalista da Alemanha. Olha, gente, é muito triste. E sabe o que é muito triste? É que, assim, ó, as pessoas que escutam o Give One News, né, elas, as limitadas, claro, elas têm uma tendência, o que vem os nossos cortes, elas têm uma tendência de achar que, tirando a Manuela, que a gente tem um lado, né? Aí, que a gente evidencia... Gente, pelo amor de Deus, um dia que a gente fizer defesa de político aqui, que não seja... E a gente fala as nossas preferências o tempo todo. Eu digo aqui que eu adoro o Temer. Tanto quando eu gostar, vocês vão saber. O que é muito louco é que nos cortes tem gente chamando, no mesmo corte tem gente chamando de comunista e de fascista. Mas é um clássico. A interpretação é livre, né? A ignorância também. Eu tenho barba e tenho uma vacina da Covid favorita, aí já não temer. Ah, é lamentável, exatamente.